Bom dia Calma que eu quero me ver Ótimo, só um momento Você poderá participar em breve Faça uma pesquisa sobre as diferentes formas de regionalizar Não tá fácil Oi meus chuchus Bom gente, como vocês viram aí No último vídeo aconteceu muita coisa Mas foi a parte 1 Então eu vim trazer a parte 2 pra vocês Porque senão aquele vídeo ia ficar muito grande É verdade Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho Que eu sei que vocês gostam muito de De vídeo de primeiro dia de aula Então se vocês gostam Deixem o like né Julia Bom, o vídeo tá muito legal Gente, dessa vez consegui Tive mais uma aula Por chamada de vídeo Que no caso não Não apareci não Não abri minha câmera Porque né Ninguém abriu Então também não abri Mas assistam o vídeo inteiro Porque sim É isso Assistam o vídeo inteiro E vocês vão ver Como nesse vídeo Eu fui super estudiosa Sabe? Aluna exemplar Aham Sim Vocês vão ver gente Eu sou muito estudiosa Pra quem não sabe assim Eu sou aluna exemplar Entendeu? Então nesse vídeo Vocês vão perceber Como eu sou uma aluna Exemplar Tchau Julia Não, não, não Mas é isso gente Bora pro vídeo Não esquece Não esquece Deixar o like aqui embaixo E É isso Gente Notícias Professora De matemática Mandou mensagem Link da Meet Né Na nossa aula Primeira professora Que foi antes Que a gente Glória a Deus Finalmente E acho que dessa vez Eu vou ter aula Foram duas já Sem fazer nada Acho que agora vai gente Vamos ver Ai que deram nas costas Fiz uma troca de conta Esse negócio Pera Não consigo Ah Pera Talvez esse que eu tava Na outra noite ainda Agora vai Vamos lá Vamos ver Dois mil anos depois Pai olha isso Olha Eu clico no link Daí ele vai falar Que eu tenho que mudar De coisa Vou lá e mudo Pro meu e-mail Daí ele volta Aí sim hein gente Ó Tá melhorando cada vez mais Aham Seca Para os meus amigos Mandarem o link Porque eu não tô conseguindo Entrar Pelo negócio Tá travando Tá me adicionando De volta pro clésimo Aperta e ele volta pro clésimo E gente e agora? Legal Gente ninguém me manda o link Ai não dá Agora vai Agora vai Olha lá Deixa eu tirar a minha câmera O meu microfone E meus participantes Aperta Bom dia Bom dia Professora Tudo bom? Tudo Então Eu acho que Eu acho que a gente disse Que o espaço Que passa Com a direção Com o Bruno Então Agora Tava previsto que hoje Ele estaria na escola Nós Estaríamos lá Com a aula Mas ainda Estamos em casa Só que agora O nosso lead Não vai ser Ana Laura Bom dia Marcela Olha como vai ser Ana Paula Total professora Com a câmera ligada Quem vai chegando Vai pegando Nós estamos No regime De aula Pegar Vamos Como se nós De aula Nós vamos Horário Dois minutos Cada aula Eu tenho aula Com vocês Hoje Amanhã Também é a terceira aula Quarta-feira Será que eu faço aula Eu canto? Quinta-feira Nós temos Duas aulas Terceira e quarta Então Vai ter um período De intervalo Lancho E E aí Nós retornamos Não Vamos fazer Nossa Tem muitos rostos Gente Acontece que eu não lembro nada Do que ela está falando Ela está explicando tudo de volta Mas Eu não lembro E eu não vou piar Exemplo Aham Sim Queria dizer para vocês Que agora eu não quero mais Não Atividade Não dá Não Atividade Não Gente Queria fazer um vídeo legal para vocês Só que Estão rostando a Grama aqui do lado Não dá para fazer um vídeo bom com esse barulho Mas eu queria falar que a professora está passando atividade Estou copiando Olha Não é atividade Revisão Mas eu escrevi atividade Mas eu estou aqui escrevendo um quadro maravilhoso E eu vou copiar Olha isso Nossa Meu cabelo Gente Hoje ele não está para nada Mas olha Fiz aqui Olha que bonitinho Estou escrevendo Bonitinho Você tem que fazer E a professora está falando aqui então Ignorei ela falando Mas agora eu vou fazer essa outra atividade Por enquanto está bonitinho né Eu tenho mais Copiei professora Mais alguém Tenho mais duas aulas É duas É Tenho mais duas aulas hoje ainda E vamos ver se vou ter aula né Nessas outras É claro Espero que Não Sim Não Sorria Marisa Vai dizer que converse com a tia da merenda Olha gente Intervalo Bom gente Pelo que parece Estamos no intervalo agora Só 10h20 A gente tem aula E agora é 10h12 E eu quero que meu pai faça Uma panqueca de banana para mim Tá bom Pode deixar Então ó Se ela fizer assim Vai dar Transição ficou ótima Vai nessa Obrigada 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 Acabou de terminar a aula De educação física Acontece que a gente conversou muito no chat Para tentar fazer amizade com um aluno novo E também acontece que Ele ficou meio que traumatizado da gente A gente só queria fazer uma amizade Poxa Se a gente estiver assistindo isso Agora era para ter aula de português Mas eu acho que português é uma daquelas aulas que a gente não tem professor Então acho que minha aula acabou Dia produtivo A aula de educação física a gente não fez nada A professora ficou passando vídeo a aula inteira Praticamente E talvez a gente for conversando no chat É só para a gente Se enturmar Entendeu É o primeiro dia de aula E tal Gente Acontece que eu deixei a Julia fazer uma maquiagem em mim Então vou ter que terminar o vídeo desse jeito Mas eu espero que vocês tenham gostado Foi um desastre esse primeiro dia de aula Não foi como eu pensei que ia ser De 5 aulas que eu ia ter Eu tive 2 aulas Ótima né E foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Ativem sininho As notificações E seguem lá no meu Instagram Que é então Roberta E mandem sugestões de vídeos lá no meu direct Porque quem manda sugestão de vídeo Eu estou sempre olhando É isso Beijo Tchau Tchau